Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimento Esta Semana, todo domingo nós temos aqui o Movimento Esta Semana, onde basicamente eu comento aí os movimentos que foram feitos no portfólio e o que eu vejo ali de ativos mais descontados com base no fechamento do preço de sexta-feira, uma lista aí bem consistente há bastante tempo. A gente começa com o aumento de posição em essa aí, que teve ali a notícia do acompanhamento de alguns ativos no valor de 1,26 bi, 1,29 bi, alguma coisa assim, pela Receita Federal, volto a reforçar, não vejo o racional para aquilo ali ser levado a cabo, então a gente teve um aumento de 40% na posição no 7,36. Passando disso, o que eu vejo como o mais descontado nesse momento com base no fechamento de sexta-feira, dia 4 do 10, lembrando aqui embaixo as análises, na descrição desse vídeo, eu falo aqui um pouco, mas é muito importante ver as análises até para aprofundar ali o que eu estou dizendo aqui. A gente começa com o XP, que volta para a lista, ativa aí com queda no preço, vindo ali, como explicado na análise desde lá o começo, de um momento de abertura de capital nos EUA com exuberância, uma queda contínua do resultado, do preço, com resultado consistente mesmo nesse momento de maior risco percebido, o que mostra um horizonte bem positivo para a operação, especialmente com a expansão para as áreas de banco mais clássica, cartões, previdência, seguros e por aí vai. A LOG, agora com mais uma venda de empreendimentos ali, quase meio bilhão de venda nessa última vez para fundo de investimento BTG, tem mostrado cada vez mais a dinâmica ali para a operação como desenvolvedora de galpões modulares e não apenas como operadora e construtora para si própria, ainda é bem possível que a gente tenha uma expansão aí na operação, já está acontecendo a expansão da operação cada vez mais clara de atuação como desenvolvedora, não apenas como operadora de galpões modulares. Isso aqui é bem positivo para a operação, dá um horizonte bem positivo, médio e longo prazo para o ativo. Açaí veio com crescimento por alavancagem, essa alavancagem vem reduzindo constantemente, uma vez que ela não tem mais a necessidade agora de continuar com o gasto, a demanda de capital já foi feita e agora basicamente a gente vê a melhoria contínua das margens operacionais, entregando um resultado cada vez melhor para a operação e ainda assim, mesmo com uma alavancagem muito alta, entregando lucro. A questão aí do desespero todo com relação ao acompanhamento de alguns dos bens da Receita Federal, eu não vejo aquilo ali como efetivamente executável, dado que é com relação a uma dívida de uma outra operação pela qual a gente não é solidária, com pós-cisão e não faz qualquer sentido esse tipo de tentativa de colocar o ônus aí de algo que foi feito por uma outra operação, de que a gente passou de uma operação que fazia besteira constantemente, o grupo Pão de Açúcar ali, o controlado pelo Cassino, prática de negócio fuleira pra carão. E agora veja um horizonte bem positivo para a operação, podendo justamente reduzir continuamente a alavancagem, melhoria contínua da qualidade operacional, de modo que o preço caindo constantemente faz zero de sentido. Desculpa, gente. Cruzeiro do Sul Educacional vem entregando resultado muito positivo desde a abertura de capital, o preço caindo desde aquele mesmo período, não faz nenhum sentido. A operação estava com melhoria contínua, como foi demonstrado no primeiro trimestre, se não me engano, ou nesse trimestre agora, onde teve justamente a análise desde o IPO até agora, que fez três anos agora há pouco, não faz nenhum sentido que o preço vá numa direção completamente contrária da melhoria contínua da entrega operacional. InfraCommerce vem, deve ter agora algum nível de informação com relação a isso, mas basicamente ele vem com a necessidade de entrega de uma reorganização da dívida, de uma reestruturação da dívida, e também da dinâmica de gastos, custos e receita da operação para que a gente tenha uma visibilidade do que seria o médio e longo prazo positivo, Jesus, para a operação. De qualquer forma, a precificação é casada com falência e completa destruição da operação, que eu não vejo como sentido, como tendo sentido. Então a gente mantém a posição pela precificação extremamente descontada, que não faz qualquer sentido, olhando e vislumbrando as mudanças tanto na estrutura de capital quanto na dinâmica de SG&A, de despesas com vendas, gerais administrativas, versus a capacidade da operação de faturar com clientes. A Minerva teve a aprovação, finalmente, do CAD para atuar aqui no Brasil, para fazer a compra das plantas da Marfrig aqui no Brasil, e isso daí deve dar justamente o start mais agressivo para aquela compra das 16 plantas e um centro de distribuição. O que leva a Minerva, de fato, a ter um horizonte de crescimento mais agressivo agora, com, de fato, a mudança ali na alavancagem, justamente a gente vai observar o crescimento da alavancagem com o crescimento da qualidade operacional, aquilo ali deve ter algum nível de equilíbrio e esse retorno contínuo pela capacidade forte da operação de geração de caixa operacional. Não vejo qualquer problema para esse processo, acho que o mercado está precificando ativo extremamente descontado, sem ter, propriamente, fundamentação para aquilo ali. MRV vem melhorando o resultado consistentemente há algum tempo já, desde que aconteceu lá a piora considerável na operação, isso daí, quarto trimestre de 2022, o primeiro trimestre de 2023, um dos dois, de qualquer forma, a operação vem entregando consistentemente qualidade operacional. A venda agora de um empreendimento da Résia, possivelmente vai aparecer só no próximo trimestre, mas ainda assim, mostra ali a dinâmica da Résia, de queima de caixa por alguns períodos, e aí, de repente, um fluxo de caixa mais agressivo, que acaba cobrindo o passado de queima de caixa, de queima de caixa no processo, de modo que tem algum nível de intermitência, mas quando você olha o contínuo, mais longo prazo, você vê claramente ali a qualidade da operação fora do Brasil, vinculada à MRV, a parte da incorporadora, rendendo constantemente com melhoria de margem, evolução da qualidade operacional, batendo recorde de vendas em alguns trimestres, não bem positivo, a precificação é extremamente descontada. Grupo Caso Bahia reestruturou a dívida, vem com melhoria contínua da qualidade operacional, não vejo aqui muito comentar, a operação basicamente iria aguardar a gente ter justamente o reflexo das mudanças feitas na qualidade operacional entregue a cada trimestre, o que a gente tem visto, e agora deve ser o primeiro trimestre em que aparece completinho ali a reestruturação de capital. Dinâmica muito positiva, a precificação é extremamente descontada. Guararapes entregando resultado melhor do que o pré-pandemia, a precificação pior do que o pior momento da pandemia, não faz qualquer sentido. E Dux vem com resultado consistentemente positivo há bastante tempo, com melhoria contínua, com redução de alavancagem, e a precificação caindo consistentemente por causa do receio que o mercado está afetando esse setor como um todo. Não tem qualquer racional, a gente vê, especialmente pela Cruzeira do Sul Educacional, que tem melhoria desde o IPO, e a queda no preço é devastadora desde o IPO. Então, não faz qualquer sentido, é basicamente dinheiro de grátis. Vejo um horizonte bem positivo para a operação, as falas de possível fusão com Cogna deixam ainda mais interessante o caminho, porque se esse tipo de coisa acontece, é liberado pelo CAD, você tem ali um grupo que ganha ainda mais capacidade de lidar com economia de escala com a maior diluição de custo fixo, que seria bem positivo. A Pets, com resultado resiliente, há algum tempo já, a gente já viu do próprio CEO ali, nesse segundo trimestre, eles vendo a melhoria contínua da operação, da qualidade, do cenário, da dinâmica do setor ali, para o terceiro trimestre, que deve trazer resultados ainda melhores. A gente tem um resultado bem consistente, com uma entrega, a fusão com a Cobase, é algo que mostra um horizonte com possibilidade forte de sinergias, isso está trazendo ganho para a operação, mas até o momento, resultados mais resilientes do que provavelmente positivo, a questão é que, se eu estou entregando resultado deles, a gente vê aquele preço não deveria estar afundando, que é o que tem acontecido há algum tempo já. Azul, todo o pânico do mercado com relação a ai meu Deus do céu, vai falir, vai quebrar, não sei o que, não faz qualquer sentido, a gente vê a operação divulgando informações, falando sobre justamente a capacidade deles de renegociação da dívida, 90% se não me engano dos arrendadores já estão comprados no plano de reestruturação da forma de pagamento, muito provavelmente com ações, com ações, que tira aquele peso da necessidade de queima de caixa com isso, como se não bastasse. A gente tem o governo agora já com algum nível de plano ali de engatilhado para poder justamente ajudar no financiamento, a TAP devendo algum dinheiro, então assim, não vejo nenhum racional para esse pânico todo com relação a operação, que vem com o preço caindo constantemente, mesmo tendo batido recorde no EBITDA há alguns semestres atrás, agora com um trimestre um pouco mais pesado pelos motivos explicados na análise que está no canal e que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. A Cogna fez um trabalho mais forte de reestruturação durante a pandemia, agora vem com resultados ali bem casados com os pares do mercado, muito positivo e a precificação, como no setor como um todo, derretida lá embaixo, sem qualquer sentido, a operação vem melhorando melhorando a qualidade operacional e reduzindo a alavancagem constantemente já em níveis muito positivos. Multi, antiga Multi Laser, entregando aí no ano passado o caixa líquido para evitar ter que lidar com disclaimer, depois de um momento ali bem negativo para a operação, na entrega do operacional financeiro e agora vem justamente nessa melhoria do operacional financeiro que tem funcionado bem, teve um trimestre um pouco mais puxado, com um pouco mais de dificuldade na evolução, mas de qualquer forma, fatores pontuais descritos na análise que devem ter contínua melhoria, talvez um pouco mais devagar, um pouco mais rápido, mas devem ter contínua melhoria com várias parcerias para distribuição, acordos novos, então bem positiva a dinâmica quando eu olho, médio e longo prazo para Multi não casada com o preço que está derretido como se fosse ainda aquele momento de... o pior momento lá que a gente passou, quarto trimestre de 2022, primeiro trimestre de 2023, foram várias operações ali naquele período que tiveram questões. Lojas Renner entregando resultado casado com pré-pandemia, precificação abaixo do pior momento da pandemia, isso por si só não faz qualquer sentido, mais detalhes ali explicados ponto a ponto na operação da caixa líquida, mais detalhes explicados ali ponto a ponto na análise que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. A Zemp vem com uma dinâmica mais agressiva de expansão, acabou de fazer aumento privado de capital, que coloca a operação com posição ali de estrutura de capital mais positiva ainda, com disponibilidade ali para expandir mais agressivamente a operação. Falamos aí de Starbucks e Subway fora, capacidade de expansão do Popaes, não vejo qualquer racional para precificação nesse estado, a gente não tem qualquer questão ali negativa com relação à alavancagem. Tem um plano de expansão agressivo, melhoria contínua na entrega do resultado operacional, zero de sentido para precificação nos níveis que a gente tem atualmente. A Pargatas passou por um período de reestruturação da operação, foi bem sucedida, agora a gente vê um período já após um momento de estresse, com evolução e melhoria contínua da operação, que eu vejo com um horizonte aí bem aberto. A gente tem ali a surpresa positiva de a Rothschild já estar contribuindo na equivalência patrimonial de forma positiva, ajudando na lucratividade da operação. Mobley com a fusão com a Tokstok, a dinâmica fica muito positiva, especialmente trazendo ganho de escala através de uma forma inorgânica, através da fusão da compra da Tokstok. A dinâmica de alavancagem fica bem distribuída, de modo a poder aproveitar as sinergias com a Tokstok e poder eventualmente lidar de forma mais tranquila com o endividamento que basicamente é trazido ali pela Tokstok. A gente tinha a caixa líquida na operação. Vejo um horizonte bem positivo, especialmente pela falta de canibalismo que a gente tem entre as operações da Tokstok e da Mobley, de modo que elas conseguem atuar de forma simbiótica, não propriamente predatória ou competitiva de forma extrema. Serena, feito o ciclo mais agressivo de investimento, agora basicamente ali num processo de foco na parte lá fora do Brasil, do funding do Good Night 2, do Cluster Good Night, e justamente focada ali em redução contínua da alavancagem, melhoria contínua da qualidade operacional, com possibilidade de distribuição de capital nesse meio período se não houverem investimentos mais fortes. Vejo uma dinâmica bem positiva, basicamente colhendo os frutos que ela plantou durante todo o processo que a gente vem acompanhando, de investimento mais forte, de crescimento agressivo e por aí vai. Neo Grid, resultado medíocre nesse trimestre, mas como reforça constantemente, eles estão se colocando ali numa posição de estar com foco maior no core operacional, nas operações, nas partes das operações que para eles são mais lucrativas, de modo ao ganho de escala disso, à medida que eu começo a ter de fato uma concentração naqueles pontos retirando o non-core, eu começo a ter cada vez mais um ganho de margem, pô, o meu custo marginal de ter um cliente a mais é basicamente zero, então o ganho que eu tenho marginal por cada cliente vai direto na margem, então eu tenho uma dinâmica aí de médio e longo prazo bem positiva que deve refletir no operacional financeiro à medida que a gente tem passando essa fase de reestruturação da operação e justamente a fase de evolução de algo reestruturado, a gente tem ali, por exemplo, execução de varejo, que é algo muito incipiente ainda, que tem um ganho ali considerável de escala antes de começar a contribuir de forma mais agressiva na margem, certo? Então tem um espaço gigantesco aí para melhoria e isso daí eventualmente deve ter refletido no operacional financeiro. Nesse momento ainda medíocre ali o resultado entregue, mas nada que justifique a precificação da ativa. Melnick, muito positiva, um trimestre pesado por causa do desastre no Rio Grande do Sul, que faz total sentido, uma vez que ela opera construção civil ali em Porto Alegre e região metropolitana, justamente onde tivemos ali o desastre. De qualquer forma, a operação deve recuperar isso nos próximos trimestres, já vem aí com julho, como colocado lá na análise forte, e a dinâmica toda de aumento de pagamento de Land Bank em cash, redução por permuta, melhorando as margens, melhorando a participação da operação nos empreendimentos, muito positiva, redução contínua do estoque sem deixar, do estoque pronto, sem deixar que acumule, novo estoque pronto, novo estoque pronto, também muito positiva. Então, fechamos aí os ativos que eu vejo como chamando muita atenção no portfólio, como muitos contatos. E dúvida! Dúvida no Instagram, é arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã no Abertura de Mercado logo cedo, o Ativos chamando atenção na sequência, e a live de segunda, das 8 às 10 da noite, tirando dúvida de vocês, como sempre. Valeu galera, beijão! E aí